Música Primeiro eu gostaria de começar falando que o Cantareira é a minha segunda casa foi o lugar que eu estudei desde os meus 3 anos de idade até o terceiro ano do ensino médio então foi lá que eu fiz um dos meus melhores amigos foi lá que eu cresci, foi lá que eu evoluí como pessoa e isso que eu queria falar, que foi definitivamente o lugar que eu mais cresci, evoluí como pessoa contribui para a pessoa que eu sou hoje o Cantareira é um lugar onde as pessoas têm um olhar muito humano principalmente com seus erros, porque todo mundo erra na escola e é lá que a gente está se formando como ser humano e me preparou para a vida lá a gente sempre trabalhou essa questão de quando tem algum desentendimento todo mundo conversar e são coisas que eu nunca vi em outras escolas lá é como se todo mundo fosse uma grande família mesmo e a gente cresce junto, junto com os nossos amigos, a gente aprende a conviver enfim, e lá para mim é casa, ficou gravado no meu coração toda vez que eu vou lá meu coração aperta, eu amo muito esse lugar amo todos os funcionários, os professores, diretora, coordenação todo mundo, todo mundo, secretaria, pessoal da limpeza, todo mundo é uma grande família você se sente acolhido mesmo e nunca tive vontade de mudar de escola quando eu era mais nova nunca tive tenho o desejo que meus filhos possam estudar lá também quando crianças definitivamente tenho um grande dedo no meu futuro onde eu cheguei, na pessoa que eu me transformei hoje e acho que é isso, um beijo com muito carinho e aí e aí Amém.